É manelzinho dos teclados, diretamente de Poranga, Ceará, pra todo o Brasil Escuta mais ou menos aí a resenha, essa é mais uma história de um bebinho no bar Chega aí manelzinho dos teclados, conta essa história aí pra galera aí, show! Eu cheguei no bar, tinha um bebinho, pedi uma cerveja e um copo de vinho Perguntei pra ele se queria beber, ele me olhou e nem vou responder Pedi pro garçom um copo de cachaça, o bebê me olhou achando graça Eu chamei ele pra perto de mim e comecei a perguntar assim Você quer beber? Mas você quer beber? Você quer beber? Então vem pra cá que você vai beber Você quer beber? Mas você quer beber? Você quer beber? Então vem pra cá que o manelzinho vai dizer É manelzinho dos teclados ao vivo Eu cheguei no bar, tinha um bebinho, pedi uma cerveja e um copo de vinho Perguntei pra ele se queria beber, ele me olhou e nem vou responder Pedi pro garçom um copo de cachaça, o bebê me olhou achando graça Eu chamei ele pra perto de mim e comecei a perguntar assim Você quer beber? Mas você quer beber? Então vem pra cá que você vai beber Você quer beber? Você quer beber? Mas você quer beber? Então vem pra cá que você vai beber Eu chamei ele pra cá que você vai beber Pediu pra tomar com controle, viu? Não sei se gosta de tomar uns aí, toma com controle, viu? Toma moderadamente Tomei um pó e comecei a passar a mão Quando acordei eu estava no hospital E o doutor, ele falou pra mim Com calma não, se pra você vai ser ruim Ainda me pediu seu dia, seu tomar É com controle para eu não piorar Da televisão, da televisão Eu cheguei no bar com controle na mão Depois do DVD, não tinha o que fazer Peguei o controle para poder beber Da televisão, da televisão Eu cheguei no bar com controle na mão Depois do DVD, não tinha o que fazer Peguei o controle para poder beber É, manda os índios, teclados Ao vivo de porenga, será pra todo o Brasil Chama Tomei um pó e comecei a passar a mão Quando acordei eu estava no hospital E o doutor, ele falou pra mim Com calma não, se pra você vai ser ruim Ainda me pediu seu dia, seu tomar É com controle para eu não piorar Da televisão, da televisão Eu cheguei no bar com controle na mão Depois do DVD, não tinha o que fazer Peguei o controle para poder beber Da televisão, da televisão Eu cheguei no bar com controle na mão Depois do DVD, não tinha o que fazer Peguei o controle para poder beber Da televisão, da televisão Eu cheguei no bar com controle na mão Depois do DVD, não tinha o que fazer Peguei o controle para poder beber Da televisão, da televisão Da televisão, da televisão Eu cheguei no bar com controle na mão Depois do DVD, não tinha o que fazer Peguei o controle para poder beber Da televisão, da televisão Da televisão, da televisão Fui assistir uma vaquejada Eu vi que lá não existe moleza Um grande vaqueiro entrando na arena O seu cavalo atrás de uma reis Em alguns minutos o vaqueiro pegou Aquela reis derrubando no chão E a galera gritando de um lado Esse vaqueiro é campeão Campeão de vaquejada Não é moleza não Pra ganhar uma batalha Tem que derrubar o boio no chão Tem que ter conhecimento Do que ele vai fazer Basta ter um bom cavalo E tudo pode acontecer Campeão de vaquejada Não é moleza não Pra ganhar uma batalha Tem que derrubar o boio no chão Tem que ter conhecimento Do que ele vai fazer Basta ter um bom cavalo Que tudo pode acontecer Eita sucesso É manelzinho dos teclados Boa na vaquejada É manelzinho, manelzinho dos teclados Na vaquejada Fui assistir uma vaquejada Eu vi que lá não existe moleza Um grande vaqueiro entrando na arena O seu cavalo atrás de uma reis Em alguns minutos o vaqueiro pegou Aquela reis derrubando no chão E a galera gritando de um lado Esse vaqueiro é campeão Campeão de vaquejada Não é moleza não Pra ganhar uma batalha Tem que derrubar o boio no chão Tem que ter conhecimento Do que ele vai fazer Basta ter um bom cavalo Que tudo pode acontecer Campeão de vaquejada Não é moleza não Pra ganhar uma batalha Tem que derrubar o boio no chão Tem que ter conhecimento Do que ele vai fazer Basta ter um bom cavalo Que tudo pode acontecer Mais um sucesso De Manoelzinho nos teclados De Coranga, Ceará, pra todo o Brasil E essa é um sucesso Lembro quando tudo era diferente Não tinha celular e nem televisão Todo mundo vivia muito contente Ficava todo irmão junto com seus irmãos A casa cobertura era feita de palha Preparava o barro pra aterrar o chão Amava a rede lá no alpendre Ficava contemplando o grande sertão Na casinha de Itaipa Eu era feliz Eu era feliz Juntos dos meus pais Meus irmãos Sempre me disse Lembrando das brincadeiras E das fogueiras E das fogueiras Nos terreiros O gado Deitado no chão Me lembro Do meu sertão Lembro quando tudo era diferente Não tinha celular e nem televisão Todo mundo vivia muito contente Ficava todo irmão junto com seus irmãos A casa cobertura era feita de palha Preparava o barro pra aterrar o chão Amava a rede lá no alpendre Ficava contemplando o grande sertão Na casinha de Itaipa Eu era feliz Juntos dos meus pais Meus irmãos Sempre me disse Lembrando das brincadeiras E das fogueiras Nos terreiros O gado Deitado no chão Me lembro Do meu sertão É, mande os rios nos teclados É o vaqueiro que gosta da vaqueirinha É no seu cavalo A lasão Anelzinho nos teclados Vaqueiro que é bom Que gosta de vaqueijada Tem o seu cavalo pra correr atrás do gado Cuida com amor E com muita atenção Vai pra vaqueijada É no seu cavalo A lasão Chega no forró Pega logo a vaqueirinha Pra dançar com ele E ele não ficar sozinho Amanhece o dia Ainda no forrozão 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 Vaqueiro que é bom Que gosta de vaqueijada Tem o seu cavalo Pra correr atrás do gado Cuida com amor E com muita atenção Vai pra vaqueijada É no seu cavalo A lasão Chega no forró Pega logo a vaqueirinha Pra dançar com ele E ele não ficar sozinho Amanhece o dia Ainda no forrozão Amanhece o dia Ainda no forrozão Valeu com cuidado seu cavalo alazão Amanhece o dia ainda no forrozão Valeu com cuidado seu cavalo alazão Amanhece o dia ainda no forrozão Valeu com cuidado seu cavalo alazão Eita que aqui é um olhão nos teclados E esse é pra que esse cava que gosta de mentir pra mulher Escuta aí a resenha aí É, mano, eu vim dos teclados ao vivo Fim de semana tomei um porre danado Chegando em casa eu discuti com a mulher Porque passei o dia todo na farra Era notícia de ir lá no cabaré Falei pra ela que isso não aconteceu Mas todos sabem como são as mulheres E quando tem suspeito elas não acreditam Mesmo que seja verdade o que está falando Ela começa logo a desconfiar E pra os amigos vai logo ligando O meu marido estava aí Estava assim Estava fazendo o que? Estava no churrasco Passou de fora de casa Eu quero logo saber O meu marido estava aí Ele estava assim Estava fazendo o que? Estava no churrasco Passou de fora de casa Estava no churrasco Passou de fora de casa Mas todos sabem como são as mulheres Mas todos sabem como são as mulheres E quando tem suspeito elas não acreditam Mesmo que seja verdade o que está falando Ela começa logo a desconfiar E pra os amigos vai logo ligando O meu marido estava aí Estava assim Estava fazendo o que? Estava no churrasco Passou de fora de casa Eu quero logo saber O meu marido estava aí Ele estava assim Estava fazendo o que? Estava no churrasco Passou de fora de casa Eu quero logo saber E aqui manda os índios teclados Fazendo mais um foda pra você curtir e dançar Eita nós Vamos dançar garoto Mandãozinho dos teclados De Polanga, Ceará Pra todo o Brasil Eu conheci você num forró Conhecido como forró bobó No salão da tieta Você dançava como uma carrapeta Eu ficava me olhando Você dançando e eu ali babando Hoje no forró não fica o sol Vamos juntos lá pro forró bobó Danço junto com a carrapeta No salão no forró da tieta Hoje no forró não fica o sol Vamos juntos lá pro forró bobó Danço junto com a carrapeta No salão no forró da tieta Eu conheci você num forró Conhecido como forró bobó No salão no forró da tieta Você dançava como uma carrapeta Eu ficava me olhando Você dançando e eu ali babando Hoje no forró do forró bobó Hoje no forró não fica o sol Vamos juntos lá pro forró bobó Danço junto com a carrapeta No salão no forró da tieta Hoje no forró da tieta Hoje no forró do forró do forró bobó Hoje no forró do forró bobó Danço junto com a carrapeta No salão no forró da tieta A escencação no forró do forró e vem o meu Pra você curtir e se apaixonar, bora dançar Forró do interior tem que ser bem agarradinho Forró de cabra macho tem que ser do interior Bora balançar minha banda, minha boa Manelzinho dos teclados, show Forró de cabra macho tem que ser do interior No interior esse forró que eu dou valor Pega uma mulher que dança muito pra valer Danço com ela até o dia amanhecer Forró de cabra macho tem que ser do interior No interior esse forró que eu dou valor Pega uma mulher que dança muito pra valer Danço com ela até o dia amanhecer Chego no forró, peço logo uma cerveja Chamo a mulherada pra sentar na minha mesa É muito bom forró lá no interior Forrózinho no interior Quem é que não dá valor? Forró de cabra macho tem que ser do interior No interior esse forró que eu dou valor Pega uma mulher que dança muito pra valer Danço com ela até o dia amanhecer Forró de cabra macho tem que ser do interior No interior esse forró que eu dou valor Pega uma mulher que dança muito pra valer Danço com ela até o dia amanhecer Forró de cabra macho tem que ser do interior No interior esse forró que eu dou valor Pega uma mulher que dança muito pra valer Danço com ela até o dia amanhecer Forró de cabra macho tem que ser do interior No interior esse forró que eu dou valor Pega uma mulher que dança muito pra valer Danço com ela até o dia amanhecer Chego no forró, peço logo uma cerveja Chamo a mulherada pra sentar na minha mesa É muito bom forró lá no interior Forrózinho no interior Quem é que não dá valor Forró de cabra macho tem que ser do interior No interior esse forró que eu dou valor Pega uma mulher que dança muito pra valer Danço com ela até o dia amanhecer Forró de cabra macho tem que ser do interior No interior esse forró que eu dou valor Pega uma mulher que dança muito pra valer Danço com ela até o dia amanhecer Música Olha o plantão já informou que hoje vai chover mulher Vai chover mulher, vai chover mulher O plantão já informou que hoje vai chover mulher Hoje no forró lá no salão do Zé Raio e televisão começou a informar Que tem forró e mulher dentro desse bar Não é a chuva mas está na previsão Da mulherada aqui dentro do salão Raio e televisão começou a informar Que tem forró e mulher dentro desse bar Não é a chuva mas está na previsão Da mulherada aqui dentro do salão O plantão já informou que hoje vai chover mulher Vai chover mulher, vai chover mulher O plantão já informou que hoje vai chover mulher Hoje no forró lá no salão do Zé O plantão já informou que hoje vai chover mulher Vai chover mulher, vai chover mulher O plantão já informou que hoje vai chover mulher Hoje no forró lá no salão do Zé Rádio e televisão começou a informar Que tem forró e mulher dentro desse bar Não é a chuva, mas está na previsão A mulher anda aqui dentro do salão Rádio e televisão começou a informar Que tem forró e mulher dentro desse bar Não é a chuva, mas está na previsão A mulher anda aqui dentro do salão O plantão já informou que hoje vai chover mulher Vai chover mulher, vai chover mulher O plantão já informou que hoje vai chover mulher Hoje no forró, lá no salão do Zé O plantão já informou que hoje vai chover mulher Vai chover mulher, vai chover mulher O plantão já informou que hoje vai chover mulher Hoje no forró, lá no salão do Zé E aqui é o manejo dos teclados Fazer tudo ao vivo Mandar um abração para o meu amigo Fernando Carlos, lá em DF Aquilo abraço garoto Mandar os teclados ao vivo O meu amigo me chamou na sua casa Para um churrasco ele ia preparar Às nove horas da manhã eu cheguei lá E uma cachaça eu pedi para tomar Ele chegou com um litro de cachaça Com tiragosto pra me escolher Lambo sequinha, assada no espeto Com a cachaça eu comecei com medo Tomei cachaça com lambo sequinha Tomei cachaça com lambo sequinha Lambo sequinha, assada no espeto Muito bom para poder comer Tomei cachaça com lambo sequinha Tomei cachaça com lambo sequinha Lambo sequinha, assada no espeto É muito bom para poder comer O meu amigo me chamou na sua casa Para um churrasco ele ia preparar Às nove horas da manhã eu cheguei lá E uma cachaça eu pedi para tomar Ele chegou com um litro de cachaça Com tiragosto pra me escolher Lambo sequinha, assada no espeto Com a cachaça eu comecei com medo Tomei cachaça com lambo sequinha Tomei cachaça com lambo sequinha Lambo sequinha, assada no espeto É muito bom para poder comer Tomei cachaça com lambo sequinha Tomei cachaça com lambo sequinha Lambo sequinha, assada no espeto É muito bom para poder comer Tomei cachaça com lambo sequinha Tomei cachaça com lambo sequinha Tomei cachaça com lambo sequinha Eu levanto de manhã E pego meu celular E vejo as mensagens E você lá está Vejo que está online E começa a lhe escrever E você não me responde O que eu fiz com você Mando mensagem Mando mensagens Para você Você visualiza E não quer responder Quero lhe encontrar Pra conversar Mensagens no rádio Não vou mais lhe mandar Mando mensagens Para você Você visualiza E não quer responder Quero lhe encontrar Pra conversar Mensagens no rádio Não vou mais lhe mandar Eu levanto de manhã E pego meu celular E vejo as mensagens E você lá está Vejo que está online E começa a lhe escrever E você não me responde O que eu fiz com você Mando mensagens Para você Você visualiza E não quer responder Quero lhe encontrar Pra conversar Mensagens no rádio Não vou mais lhe mandar Mando mensagens Para você Você visualiza E não quer responder Quero lhe encontrar Pra conversar Mensagens no rádio Não vou mais lhe mandar Eu vim do interior Eu moro é na roça Minha caneta é inchada Por isso minha mão é grossa Eu vim do interior Eu moro é na roça Minha caneta é inchada Por isso minha mão é grossa Eu moro é na roça Alô Fernando Carmo Show Lá no DF Aqui é pra você Meu garoto É manelzinho no piseiro Bora no piseiro Bora balançar É manelzinho dos teclados Diretamente com a lega Senhora Batonha Brasil Ao vivo e a cores Pego meu cavalo Pego meu cavalo Saio a galopar Chego na fazenda O poe vou capiar Separou as vacas Aqui dos seus viseus Pra tirar o leite Pra fazer o queijo Quando é de noite Faz uma fogueira Com moda de viola Vai a noite inteira Eu vim do interior Eu moro é na roça Minha caneta é inchada Por isso minha mão é grossa Eu vim do interior Eu moro é na roça Minha caneta é inchada Por isso minha mão é grossa Eu vim do interior Eu moro é na roça Minha caneta é inchada Por isso minha mão é grossa Eu vim do interior Eu moro é na roça Minha caneta é inchada Por isso minha mão é grossa Eu pego meu cavalo Saio a galopar Chego na fazenda O poe vou capiar Separou as vacas Aqui dos seus viseus Pra tirar o leite Pra fazer o queijo Quando é de noite Faz uma fogueira Com moda de viola Vai a noite inteira Eu vim do interior Eu moro é na roça Minha caneta é inchada Por isso minha mão é grossa Eu vim do interior Eu moro é na roça Minha caneta é inchada Por isso minha mão é grossa Eu vim do interior Eu moro é na roça Minha caneta é inchada Por isso minha mão é grossa Eu vim do interior Eu moro é na roça Minha caneta é inchada Por isso minha mão é grossa O meu amigo começou a desconfiar De sua mulher que ia todo dia trabalhar Desconfiando de um colega de trabalho Sua mulher diz que não trai Começou a lhe chifrar Um certo dia começou a seguir ela E viu que ela com ele ia se encontrar Ele falou agora tudo acabou Eu não quero mais você com ele Agora vá morar Você é mulher ingrata Você é mulher ingrata Você não me respeitou Tanto lhe considerei Eu não quero mais você Agora tudo acabou Você é mulher ingrata Você é mulher ingrata Você não me respeitou Tanto lhe considerei Eu não quero mais você Agora tudo acabou O meu amigo começou a desconfiar De sua mulher que ia todo dia trabalhar Desconfiando de um colega de trabalho Sua mulher diz que não trai Começou a lhe chifrar Um certo dia começou a seguir ela E viu que ela com ele ia se encontrar Ele falou agora tudo acabou Eu não quero mais você com ele Agora vá morar Você é mulher ingrata Você não me respeitou Tanto lhe considerei Eu não quero mais você Agora tudo acabou Você é mulher ingrata Você não me respeitou Tanto lhe considerei Eu não quero mais você Agora tudo acabou É isso aí galera Mais um sucesso Tô mandando os teclados Chegando aí Nas plataformas digitais Aquele abraço pra toda a galera Marcando a presença É mandelzinho dos teclados Muito sexo sem amor Muito camarote sem amigos Mulheres querendo ficar gostosa Pra ficar com homens ricos Com homens querendo muito dinheiro Pra ficar com mais gostosas Muitos casais separando E o amor que o mundo está gravando O mundo está revirado O mundo está revirado E as pessoas pagam preço Tudo que está acontecendo Parece que é só o começo A esperança é que se acabe Tudo que está acontecendo Não é história É um fato Eu sei que todos estão vendo Muito sexo sem amor Muito camarote sem amigos Mulheres querendo ficar gostosa Mulheres querendo ficar gostosa Pra ficar com homens ricos Homens querendo muito dinheiro Pra ficar com mais gostosas Muitos casais separando E o amor se entra embora O mundo está revirado E as pessoas pagam preço Tudo que está acontecendo Parece que é só o começo A esperança é que se acabe Tudo que está acontecendo Não é história É um fato Eu sei que todos estão vendo É isso aí galera Aqui é o manelzinho dos teclados De porões da Ceará Aquele alôzão pra nossa amiga Patrícia Melo Do Forzão Swing Sem Limite Lá em São Paulo E quero aproveitar e mandar um alôzão Pra meu amigo Adalberto Amaral Alô meu parceiro Adalberto Aquele abraço do manelzinho dos teclados Você pensou que eu estava com alguém Não era verdade Eu te amo meu bem Você sabe bem Que eu te amo demais Quero esquecer O que ficou para trás Bom é assim o nosso jeito de amar Quando tem briga pra reconciliar Mas tudo está no coração Não quero mais viver assim Não quero você longe de mim Eu quero te pedir perdão Bom é assim o nosso jeito de amar Bom é assim o nosso jeito de amar Quando tem briga pra reconciliar Mas tudo está no coração Não quero mais viver assim Não quero você longe de mim Eu quero te pedir perdão Você pensou Que eu estava com alguém Não era verdade Eu te amo meu bem Você sabe bem Que eu te amo demais Quero esquecer O que ficou para trás Bom é assim o nosso jeito de amar Quando tem briga pra reconciliar Mas tudo está no coração Não quero mais viver assim Não quero mais viver assim Não quero você longe de mim Eu quero te pedir perdão Bom é assim o nosso jeito de amar Quando tem briga pra reconciliar Mas tudo está no coração Não quero mais viver assim Não quero mais viver assim Longe de mim Eu quero te pedir perdão Eu quero te pedir perdão Eu quero te pedir perdão A gasolina tá cara, devemos economizar Então chama o meu deus e os teclados para tocar Alô, Ramiro Batista, show aquele abraço pra mim Que a gasolina tá cara, devemos economizar Eu vou vender o carro, comprar uma moto e mandar Que sai mais barato para possuir Eu vou vender o carro, na moto eu vou me divertir Eu chego no forró, cheirando a gasolina Eu não dou mole, pego logo uma menina Pra tirar onda, eu peço uma cerveja E chamo a mulherada pra sentar na minha mesa Eu chego no forró, cheirando a gasolina Eu não dou mole, pego logo uma menina Pra tirar onda, eu peço uma cerveja E chamo a mulherada pra sentar na minha mesa Isso aqui é o hotelzinho dos teclados, meu amigo Chega pra cá e vamos dançar Que a gasolina tá cara, devemos economizar Eu vou vender o carro, comprar uma moto e mandar Que sai mais barato para possuir Eu vou vender o carro, na moto eu vou me divertir Eu chego no forró, cheirando a gasolina Eu não dou mole, pego logo uma menina Pra tirar onda, eu peço uma cerveja E chamo a mulherada pra sentar na minha mesa Eu chego no forró, cheirando a gasolina Eu não dou mole, pego logo uma menina Pra tirar onda, eu peço uma cerveja E chamo a mulherada pra sentar na minha mesa Manelzinho nos teclados E essa vai pra aqueles que não querem trabalhar Só querem puxar o saco Pense que o patrão vai dar um bom emprego Escuta mais um aí, olha só Puxar o saco já virou profissão Estou falando, não esqueça disso não Só quer com leza e não quer trabalhar Puxar o saco é o mesmo que roubar Fica cobrindo as falta duas do patrão Isso pra ele já virou tradição Está pensando em ganhar um bom emprego Quando chega no final Um pé na bunda, leva então Sai pra lá, seu puxa-saco Sai daqui, seu puxa-saco Arrume uma profissão Que essa não encaixa, não Sai pra lá, seu puxa-saco Sai daqui, seu puxa-saco Arrume uma profissão Que essa não encaixa, não Mandeuzinho dos teclados Ao vivo Mais um trabalho ao vivo Bora trabalho, patrão Puxar o saco já virou profissão Estou falando, não esqueça disso não Só quer com leza e não quer trabalhar Puxar o saco é o mesmo que roubar Fica cobrindo as falta duas do patrão Isso pra ele já virou tradição Isso pra ele já virou tradição Está pensando em ganhar um bom emprego Quando chega no final Um pé na bunda, leva então Sai pra lá, seu puxa-saco Sai daqui, seu puxa-saco Arrume uma profissão Arrume uma profissão Que essa não encaixa, não Sai pra lá, seu puxa-saco Sai daqui, seu puxa-saco Arrume uma profissão Que essa não encaixa, não Mais um sucesso do Manejo nos Teclados Ao vivo pra você curtir, se apaixonar De fora em canseira, pra todo o Brasil Você marcou comigo e não apareceu Fiquei lhe esperando e nada aconteceu Mandou mensagens para mim pelo WhatsApp Falou que não poderia vir Estava ocupado Na minha volta eu passei na sua casa Me procurei, mas você já tinha saído Não é da agora que estará acontecendo Sei que você não quer nada comigo Você só quer brincar comigo É melhor sermos amigos Você só quer brincar comigo Eu não quero ser seu marido Você só quer brincar comigo É melhor sermos amigos Você só quer brincar comigo Eu não quero ser seu marido Você marcou comigo E não apareceu Fiquei lhe esperando Fiquei lhe esperando E nada aconteceu Mandou mensagens para mim pelo WhatsApp Falou que não poderia vir Estava ocupado Na minha volta eu passei na sua casa Me procurei, mas você já tinha saído Não é da agora que estará acontecendo Sei que você não quer nada comigo Sei que você não quer nada comigo Você só quer brincar comigo É melhor sermos amigos Você só quer brincar comigo Eu não quero ser seu marido Você só quer brincar comigo É melhor sermos amigos Você só quer brincar comigo Eu não quero ser seu marido Mais um sucesso de manuelzinho dos teclados E essa é para todos os nordestinos que estão viajando aí pelo mundo afora Eita saudade do meu Ceará E é mais ou menos assim eu estouro Atenção meu conterrâneo É manuelzinho de Fora e da Ceará Para todo o Brasil Todos os nordestinos tem um sonho pra realizar Quando vai pro sul, o nordeste começa a lembrar Deixando sua família sempre ali esperar Quando você liga, sua família começa a chorar Aí que bate a vontade de voltar para seu lar Ficando perto da família e dos amigos que está ali a esperar Não passa de um sonho, de um grande sonhador E ele volta com esperança E agradecendo ao Senhor Deus Agradecer pela volta, meu filho Todos os nordestinos tem um sonho pra realizar Quando vai pro sul, o nordeste começa a lembrar Deixando sua família sempre ali esperar Quando você liga, sua família começa a chorar Aí que bate a vontade de voltar para seu lar Ficando perto da família e dos amigos que está ali a esperar Não passa de um sonho, de um grande sonhador E ele volta com esperança E agradecendo ao Senhor Deus Deus Música 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 E essa é mais uma letra do Mandelzinho dos Teclados Escuta aí Essa é com o nosso amigo Zé Cuidado da mulher Zé Eu fui no forró na casa do Zé E começou lota de mulher O Zé ficou todo empolgado Quando o celular tocou de madrugada E sem atender, sem saber quem é Quando olhou era sua mulher Vai pra casa, pra casa Zé Quem ligou foi sua mulher Vai pra casa, pra casa Zé Quem ligou brava foi sua mulher Vai pra casa, pra casa Zé Quem ligou foi sua mulher Vai pra casa, pra casa Zé Quem ligou brava foi sua mulher Música É manelzinho nos pegado pra tocar nos paredões, segura no piseiro Eu fui um forró na casa do Zé, e começou lota de mulher O Zé ficou todo empolgado, quando o celular tocou de madrugada E sem atender, sem saber quem é, quando olhou era sua mulher Vai pra casa, pra casa Zé, quem ligou foi sua mulher Vai pra casa, pra casa Zé, quem ligou brava foi sua mulher Vai pra casa, pra casa Zé, quem ligou foi sua mulher Vai pra casa, pra casa Zé, quem ligou brava foi sua mulher Música Váqueiro pegador na vaquejada é campeão É campeão, é campeão Seu robo é vaquejada e derrubar o gol no chão É campeão, é campeão Váqueiro pegador na vaquejada é campeão É campeão, é campeão Seu robo é vaquejada e derrubar o gol no chão É campeão, é campeão Fez de semana, vai pro forró Tá sempre acompanhado e nunca anda só Nas vaquejada correndo sim Váqueiro pegador tá com as vaquerinha Váqueiro pegador na vaquejada é campeão É campeão, é campeão Seu robo é vaquejada e derrubar o gol no chão É campeão, é campeão Váqueiro pegador na vaquejada é campeão É campeão, é campeão Seu robo é vaquejada e derrubar o gol no chão É campeão, é campeão Vaqueiro pegador na vaquejada é campeão É campeão, é campeão Seu robo é vaquejada e derrubar o gol no chão É campeão, é campeão Váqueiro pegador na vaquejada é campeão É campeão, é campeão Seu robo é vaquejada e derrubar o gol no chão É campeão, é campeão Fez de semana, vai pro forró Tá sempre acompanhado e nunca anda só Nas vaquejada correndo sim Vaqueiro pegador tá com as vaqueirinha Vaqueiro pegador na vaquejada é campeão É campeão, é campeão Seu robo é vaquejada e derrubar o gol no chão É campeão, é campeão Vaqueiro pegador na vaquejada é campeão É campeão, é campeão Seu robo é vaquejada e derrubar o gol no chão É campeão, é campeão O meu carro estragou, minha mulher me abandonou O que eu devo fazer? Quem me deve não pagou, minha conta estourou O que eu devo fazer? A geladeira não gelou, a minha carne estragou O que eu devo fazer? O serviço que eu tinha, o patrão me dispensou O que eu devo fazer? Tudo tá dando errado, mas já sei o que vou fazer Vou pro boteco da esquina, vou sentar, vou resolver Tudo tá dando errado, mas já sei o que vou fazer Vou pro boteco da esquina, vou sentar, vou resolver Eu vou tomar, eu vou tomar, eu vou tomar, eu vou tomar Vou tomar decisão Eu vou tomar, eu vou tomar, eu vou tomar, eu vou tomar Assim não tem jeito não Eu vou tomar, eu vou tomar, eu vou tomar, eu vou tomar Eu vou tomar decisão Eu vou tomar, eu vou tomar, eu vou tomar, eu vou tomar Arte não tem jeito não O meu carro estragou, minha mulher me abandonou O que eu devo fazer? Quem me deve não pagou, minha conta estourou O que eu devo fazer? A geladeira não gelou, a minha carne estragou O que eu devo fazer? O serviço que eu tinha, o patrão me dispensou O que eu devo fazer? Tudo tá dando errado, mas já sei o que vou fazer Vou pro boteco da esquina, vou sentar, vou resolver Tudo tá dando errado, mas já sei o que vou fazer Vou pro boteco da esquina, vou sentar, vou resolver Eu vou tomar, eu vou tomar, eu vou tomar, eu vou tomar Vou tomar decisão Eu vou tomar, eu vou tomar, eu vou tomar, eu vou tomar Assim não tem jeito não Eu vou tomar, eu vou tomar, eu vou tomar, eu vou tomar Eu vou tomar decisão Eu vou tomar, eu vou tomar, eu vou tomar, eu vou tomar Assim não tem jeito não Eu vou tomar.